Oi, tudo bem contigo? Eu sou a Vitória Zotone e esse é o último vídeo dessa viagem que eu fiz para visitar os bazares e brechós de São Paulo. Então acompanha comigo que hoje a gente vai visitar o Bazar Samburá. Eles estão localizados na rua França Pinto, número 783, na Vila Mariana, São Paulo capital. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 9 às 17 horas. E como vocês podem perceber, já pela entrada ele conta com vários nichos, desde móveis até roupas. E aí vocês vão ver que tinham inclusive até alguns cosméticos ali que eles vendem. Utensílios de casa, utensílios pessoais no geral, calçados, infantis. Tô mostrando aí um geral já do início da loja. E aí ó, promoção a partir de 4 reais, peças a partir de 10 reais. E nesses a partir, pra ser sincero com vocês, eu encontrei pouquíssimas peças nesses valores baixos. A maioria das peças estavam de 20 pra cima, pra ser sincero com vocês. Aí o paredão de cosméticos que eu falei pra vocês, a maioria da Neutrox e da Ox. Mas pra ser sinceros, eu não achei que o preço tava diferente das farmácias em si, se você fosse comprar essas marcas. Andando um pouco mais à frente, tinha um espelhão pra você dar uma olhadinha ali e tal. Vou mostrar pra vocês meu look do dia. Já essa saiona linda, garimpado, tenizinho também, tirando top, tudo era de garimpo. Aí eu fui dar uma olhadinha que ali do lado já tinha uma arara com algumas bolsas. Mas olha, os preços também, todos acima de 30 reais. Algumas bolsas boas mesmo, tá? De bastante qualidade, muita coisa de couro, assim, bem lavadinha. Você já percebe que tava com a curadoria feita. Mas se você busca bazares e brechós com preços baratos, eu acredito que esse não é o lugar pra você. Ele fica bem organizado, bem limpinhas as peças, tudo bonitinho no cabide. Porém, os preços são um pouco mais acima do que a gente tá acostumado a ver aqui no canal. Olha aí, uma bolsinha básica por 30 reais, não sendo nem de marca, né? Então vocês vão ver que se repete ao longo do brechó, ó. 15 reais mais uma blusa básica que não tem marca, enfim, de malha ali. Essa branquinha, toda básica, não tinha nada de mais por 30 reais. A maioria, vocês vão ver que estão nesses valores mesmo. Então, é um brechó que eu acho, assim, pra mim, não valeu a pena. Olha aí, um blazer a 120 reais também, sem nenhuma marca muito conhecida. Então, eu digo que vai de gosto mesmo. Por que que eu digo que pra mim não vale a pena? Porque eu sou pessoa que gosta de ir em garimpos, bazares, brechós, enfim, que não tem curadoria, eu prefiro fazer a minha curadoria, enfim. Então, pra mim, realmente compensa ir nos bazares com preço mais em conta. Uma vez que eu não me importo de comprar minha peça um pouquinho mais, né, suja, com alguma mancha que eu preciso tirar, porque ali no samburá foi o que eu percebi. As peças estão bem limpas, mas são peças mais, né, novas, sem nenhum tipo de defeito. Já lavadas, organizadas por nicho, no cabide, enfim. Se esse é o tipo de garimpo que você gosta, então vai muito do gosto mesmo e o preço a ser pago é realmente um pouco maior. Aquela necessária ali, como vocês viram, tava 120 reais. As malas também, mais ou menos, nesse valor. E aí, ó, muitas outras peças, todas separadas por nicho, e todas também nesse tipo de valor que eu falei pra vocês, um shortinho, 20 reais, sem marca. E aí, as peças de marca, todas acima de 30 reais pelo que eu vi. Gente, eu não sei se foi o dia em que eu fui, enfim, a leva de peças que eu percebi por lá, mas em todas as araras que eu fossei, eu não encontrei absolutamente nada pro meu gosto. Então, assim, ó, eu gosto de peças mais street style, peças vintage, peças mais minimalistas, eu não encontrei nenhuma pecinha pra mim, infelizmente, nesse bazar. Então, é muito difícil eu entrar num lugar e sair sem nenhuma peça, mas infelizmente, nesse dia, eu entrei nele e saí sem nada, o que é raro por aqui, certo? E aí, também digo, não sei se foi nesse dia que eu fui, mas eu encontrei pouquíssimas peças de tendências atuais. Então, se você não gosta do vintage ou se você busca peças de tendências mais atuais, eu acredito que esse também não seja o lugar pra você. O máximo que eu achei foi essa calça aí, ó, próxima da Parachute Pants, que é o que tá sendo usado muito hoje em dia, eu achei até bonita, mas ela não era, né, tanto do meu estilo, não é uma peça que eu tô precisando, então eu acredito que, pra mim, não valeria a pena pagar 20 reais nessa peça, certo? Como eu compro muito em bazares que tem preços muito menores, eu priorizo essas compras, assim, mais nesses bazares que não tem curadoria. Nessa última rara do fundo, que é que eu tô fuçando ali agora, foi a que, assim, mais se aproximou de pecinhas que eu até usaria, mas, né, eu gosto de jeans vintage, desses jeans mais pesados e tal, então nenhuma peça entraria, assim, como inédita no meu guarda-roupa. E se você acompanha o canal aqui, você já deve saber que eu tenho comprado só peças que eu sei que vão durar muito tempo e que são inéditas no meu guarda-roupa, pra evitar, né, esse consumo que não é consciente, pelo menos pra mim. Mas vocês viram, né, desde que eu confirmei no início do vídeo, ó, peças a partir de R$4,00. Fuçando muito bem, nenhuma ali você encontra por R$4,00. Nem essas mais básicas, ó, por exemplo, essa da Zara tá por R$8,00. E é uma basiquinha, assim, que tava até bem usadinha, sabe? Então, eu não encontrei nada abaixo, assim, de R$8,00. Por quatro, eu não achei nadinha. Até essa aí, como vocês podem perceber, que a estampa já tava toda desgastada, tava por R$8,00, que poderia estar quatro, tava R$8,00. Essa manchada também, ó, com uma mancha de água sanitária, tava por R$8,00. Então, né, eu acho que em alguns pontos eles dão uma pecadinha ali nos preços da curadoria, apesar da curadoria ser feita. Confesso pra vocês que eu tava super animada pra visitar o Samburá. Vi vários vídeos de pessoas falando sobre ele nas redes vizinhas e tal. Mas, infelizmente, eu fiquei um pouquinho decepcionada, porque dentro de todos os bazares e brechós que eu visitei, como esse é o último, né, que eu tô mostrando pra vocês, ele também foi um dos últimos que eu visitei por lá. Então, dentro de todos que eu já tinha visitado, eu me decepcionei um pouco. Porque eu acho que os valores deles, sei lá, é um dos mais altos e com as peças, assim, não tão legais, sabe? Lembrando que pro meu gosto, né, gente? Tô falando tudo com relação à minha experiência nele. Mas, enfim, sem pegar na minha opinião agora, siga o mostrando pra vocês as peças, pra vocês tirarem as próprias conclusões, ó. Aí, agora, a gente vai pros calçados, que fica nessa área aí, ó. Todos bem separadinhos, já higienizados. Tinha nessa parede aí também, acredito que, roupa de cama, algumas almofadas. Também fui dar uma olhadinha, que eu achei fofa essa almofada de borboleta. E ela tava saindo por R$15,00. Aí, ó, já achei que valeu a pena, tá vendo? Uma peça que eu levaria se coubesse na mala, tão vendo? Aí, algumas outras, ó, que fofinha essa daí também. Acredito que um lençolzinho de berço. Outras almofadas. Ali no outro canto também, você via algumas clashes e bolsinhas. Essa daí, ó. Não tinha preço, tá, gente? Mas, pelo que eu vi, dos valores gerais, as bolsas estavam saindo por R$30,00. Então, ó. E vocês acham que vale R$30,00 uma carteira dessa? Sim, porque essa daí, pra mim, tá sem curadoria. Na minha opinião, eu acho que não vale por R$30,00 essa carteira, porque ela tinha bastante coisa a ser feita por ela. Aí, a Melissa também, ó, R$20,00. Já tava suja, manchada. Também acho que não tá valendo a pena pelo preço, certo? Bem suja e bem manchada. A maioria dos calçados também nesse estilo, ó. Essa daí, também, um chinelinho por R$20,00 usado. Aí, essa Birkin, que não é Birkin, né? Na verdade, R$36,00. Fui caçar o preço. Ali bem próximo do número, você consegue enxergar o R$20,00. Então, tava R$20,00. Ela tava bem novinha, aí já acho que vale a pena, certo? Levaria essa daí também, se eu não pagasse R$2,00 ou R$5,00. Se eu não tivesse acostumada, né? Pagar R$2,00 ou R$5,00 nos meus calçados, nos brechós de fossa. Aquela bota por R$60,00 eu acho que tava valendo a pena, porque tava bem novinha, a parte de baixo também. Esse mocassim por R$50,00 de couro, eu acho que também tava um preço mais alto. Aí, um tênizinho, ó, por R$20,00. Que mais? Que mais? Algumas botinhas ortopédicas ali em cima. Outras peças no infantil, ó, R$15,00. A gente viu lá no Bazar da Lalek que os infantis estavam por R$5,00. Então, como eu disse, em comparação com os outros que eu fui, eu acredito que esse é o que tem os preços mais altos. E aí, tirando a obra vizinha aqui do meu apartamento, né? Que eu espero que vocês não estejam escutando, mas eu acredito que sim. Seu Olavo me ando também aí no fundo, pedindo pra entrar aqui no quarto. Meu Deus, eu começo a gravar áudio, tudo acontece em volta. Então, seguimos, ó, essa parte do meio aí, mais sapatos mesmo e sandálias também. Todos, a maioria nesse preço. R$30,00, R$40,00, tá? Então, todos nessa faixa. Aí, tinha um tênizinho da fila por R$30,00. Também acho um preço bom, tava bem novinho, mas precisava ser limpo e precisava ser feito uma curadoria nele. O que vocês acham? Esse por R$150,00, esse tapete, gente, eu já comprei novo pra minha casa, antigamente, assim, desses tapetes, por R$80,00 na internet, você encontra. Então, achei que esse aí não valia a pena mesmo. Esse coturno tava por R$50,00, não sei se eu mostrei o preço pra vocês ali, mas ele tava por R$50,00. Tava novo, mas assim, não sei se também tava valendo a pena, pelo valor, deixei cair ali, né? Derrubei tudo, derrubei meu óculos, derrubei tudo. Agora, essa daí por R$15,00, não sei se vocês enxergaram ali, mas tava por R$15,00. Vocês já acham o preço mais válido, tão vendo? Essa também tava bem nova, por R$40,00. O couro dela, novíssimo, até por baixo tava nova. Uma galocha para dias de chuva, caçando preço ali pra mostrar pra vocês. Mas ela tava sem preço, escrito ali embaixo. Aí uma tamanquinha, ó, R$40,00. Dessa um pouco mais nova, também não sei se eu acho válido por esse preço, por conta dessa marca. Aí um Converse super novo, esse aí com certeza não tava usado, ele só tava assim bem sujo. Inclusive, ele tava com a etiqueta, tá? Da Converse mesmo. E aí, ó, o valor dele estava por R$100,00, tá? Com a etiqueta direto da Rachuelo. E aí, você acha que é válido? Você acha que não? Conta pra mim. Com relação às roupas e calçados, o que vocês acharam até agora? Tô curiosa pra saber de vocês, ó. Chinelinho da Melissa por R$80,00. E aí, seguimos, ó. Essa parte tinha alguns casacos mais pesados. E também, em comparação com os casacos que eu vi na Lalek, esse por R$250,00 eu achei um preço muito acima. Porque eu vi alguns da Lalek também, nesse esquema, assim, mas por um preço até R$60,00. Vocês lembram disso? Que eu cheguei a mostrar pra vocês? Acho que o mais caro, assim, que eu achei foi R$80,00. Então, os preços são bem altos mesmo no Samburá. Uma saia que tava sem preço ali. E aí, fui seguindo. Nessa parte tinham alguns biquínis e algumas roupas íntimas, ó, por R$3,00. Algumas estavam novas, inclusive, sem uso. E aí, fui fuçar pra ver se eu achava alguma coisa. Ó, um sutiã ali, todo brilhosinho. Aí, algumas sungas infantis. Outro também biquíni. Nessa parte, achei legal também, que tinham várias meias calças. E aí, cada meia calça tava por R$10,00. Que, sei lá, é o preço que eu pago no Paraguai, por exemplo. Aqui, do ladinho de casa, né? Pois sou moradora de Foz do Iguaçu? Sim. Ó, piso inferior. Móveis, utensílios domésticos, livros e eletrônicos. Vamos acompanhar. Muitos vídeos que eu tinha visto nas redes vizinhas eram sobre os móveis. Então, tem bastante coisa por aí. É uma área bem grande, também, com muita coisa legal. Achei que de tudo, assim, no Samburá, o que realmente vale a pena são os móveis. Tinham várias peças legais. Enfim, pra você colocar na sua sala, por aí, no quarto. Algumas com um precinho bem bom pra você levar, reformar e tal. Outras, nem tanto. Por exemplo, esse rack, assim, ó, tava por R$250,00. Já acho que é um preço, né, bom por uma peça de madeira e tal. Você levar, dar uma lixadinha, pintar. Esse eu achei super legal, R$120,00. Que eu acho que é uma mesa pra projetos, enfim. Mas ela não tava ligando, né? Então, infelizmente, tem essa também. Você teria que arrumar. Alguns quadros, inclusive, tinha uma sala só de quadros, que é essa que eu vou entrar agora, ó. Mas eu achei os preços altos, tá? Pros quadros. Olha aí, R$300,00 um quadro que precisava de muito amor e muita curadoria ali naquela moldura e tal, né? Enfim. Tinha até, ó, pra piscina de bolinhas. R$130,00 as bolinhas pra piscina de bolinhas. E aí, seguimos também, ó, essa área só com quadros, molduras e afins. E, sei lá, eu também achei com preços um pouquinho altos esses quadros. E aí, seguindo, ó, mostro mais um pouco dos quadros pra vocês. E vou pra uma área que tinham alguns, é, algumas cadeirinhas pra criança. Eu nem sei como chama isso, bebê conforto, pra você colocar no carro. Não, acho que bebê conforto é outra coisa, né? Aí, os preços, ó, R$80,00. Essa daí, R$150,00. Aí, eu não tenho nem noção de preços, né, gente? Porque eu não tenho filhos, não tenho irmãos, não tenho bebês na minha família. Então, eu não tenho noção nenhuma de preços. Mas me digam vocês. Você aí, né? Mamãe, papai, titia. Alguns bercinhos daqueles de brincadeira, né? Pra você deixar teu filho lá. E aí, que mais? Ah, ó, louças. Também tinham vários pratos pra você levar o conjunto. Achei legal esse daí. Se eu conseguisse levar, teria levado por R$10,00, um preço ótimo. Né? Esses marinex, assim, custam caro hoje em dia, né? Por R$10,00 tava saindo bom o preço. No mais, área de vidros, alguns jogos americanos, enfeitezinhos. Mais algumas carrancas pra te colocar na tua parede. Nossa, quando eu era pequena, eu morria de medo disso, gente. Eu lembro que minha avó tinha umas carrancas, assim, no armário dela, que eu morri de medo daquilo. Engraçado, né? Ó, uma panela por R$35,00. O que que você acha? Acha que vale? Sei, mas eu acho que não. Porque na internet, eu acho que você encontra por um preço até mais baixo. Ou muito próximo por uma peça nova. Aí, talheres, não tinha muita coisa. Nessa outra parte, tinham alguns objetos de decorações bem legais, assim. Ai, sei lá, dá pra fazer cachepô. Alguns desses pratinhos pra você garimpar e colocar na parede. Umas taças diferentes. Olha que bonita essa. Achei lindona por R$8,00. Uma taça bem diferentona. Aquilo ali pra comer torta. Vocês viram que eu passei... Passei. Eu passei muito rápido, mas super legal. R$700,00 um balcão, ó. Esse aí tava bem na frente da saída da porta onde eu tinha saído ali. Aí, tinha uma área só com cadeiras. Uma poltrona por R$80,00. Ela tava bem tristinha, né? O couro já bem desgastado. Acho que esse preço também não tava valendo a pena em comparação aos outros lugares que eu fui. Uma cadeira também R$120,00. Não sei, não sei, não. Essas daí também achei bem caras, ó. R$350,00 cada uma, sendo que todo o estofado delas tava bem mofado. Aí, tinha algumas pra escritório. A maioria já tava vendida. R$15,00, ó. Essa daí já acho que dá legal. Aí, sei lá, levar e fazer um estilo na sala com essas cadeiras marrons. Achei que tava valendo, ó. Essa daí por R$60,00. Também não sei porque uma tava diferente da outra no preço. Todas essas já estavam vendidas, mas quis mostrar pra vocês, ó, que elas tavam sendo vendidas por R$120,00. Também acho que não estavam valendo a pena pelo estado de conservação e pelos valores que a gente consegue achar muito próximos na internet por peças novas. Então, eu acho que, a meu ver, pelo menos pelo que eu vejo aí pra comprar como novo, era um preço que não tava valendo pela conservação dessas peças aí. Aí também, essa mesa eu achei linda. R$1.000,00, toda de madeira, com as cadeirinhas também em palhinha, que teriam que ser muito bem feitas. Em comparação com a minha mesa, não sei, gente. Eu acho que também tava um valor muito acima. Apesar dela ser de madeira, você teria que fazer muito por ela também. Essa daí por R$1.000,00. Acho que também não tava valendo, em comparação com as lojas que você pode comprar novo por um preço um pouquinho acima, mas pouquíssima coisa acima. Aí, ó, umas esteiras que eu nem cheguei a ver o preço. Que mais? Nossa, isso aí, gente, pra você colocar e fazer tipo um closet aberto, eu achei muito legal essa peça. Por R$1.200,00, essa daí eu acho que tava valendo muito a pena pra fazer um estilo e isso ia ficar lindo num quarto assim como um closet. Sem contar que ia durar anos e anos, né? Nossa Senhora, uma peça toda de madeira. Aí, a área de livros, que eu não podia deixar de mostrar pra vocês, que tinham muitos. Acho que pra quem gosta de garimpar livro, esse é um dos brechós com mais quantidade. E aí, já dando um tour geralzão também naquela outra parte. As cadeiras aí, R$350,00. Achei o valor bem alto também. Ela também tava bem sujinha, precisaria de toda uma curadoria. Aí, tinham alguns eletrodomésticos, R$50,00, o juicer. Quem lembra que o Stefan comprou um desse pra mim por R$25,00 no Paraguai? Novo, né, gente? Comprou novo pra mim por R$25,00. Aí, tava usado por R$50,00. As cafeteiras, isso daí eu achei legal, ó, R$150,00. Não sei também se tava valendo a pena porque não tenho noção dos preços. E aí, esse é o momento. Aquele momento tão esperado pra você deixar o teu leicão saboroso pra mim. E já ir se inscrevendo nesse canal, se você não for inscrito ainda. Se inscreve pra você não perder os próximos vídeos. E, ó, o próximo vídeo é das tão esperadas comprinhas. A gente se vê no próximo, então. Beijo enorme. Tchau, tchau.